Hoje eu vou mostrar pra vocês os produtinhos acabados aí nos últimos meses, gente, tá pesada essa bolsa aqui, vamos ver? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal pra mais um vídeo de acabados, produtinhos de várias categorias aqui acabados nos últimos meses, gente, fui... Eu deixo essa sacola aqui, essa bolsa, né, da Natura ali, atrás da porta, sabe naqueles ganchinhos que tem atrás da porta? E eu vou colocando as coisas aqui dentro. Gente do céu, tá bem pesado essa vez, já era pra eu ter gravado esse vídeo assim há muito tempo, mas eu não sei porque eu tenho uma mania de só gravar esses vídeos no domingo, parece que eu só posso gravar no domingo. E aí, por motivo ou por outro, vários domingos aí que eu não gravei, falaram Ai, não foi hoje, ai, não foi hoje, ai, não gravei. E foi ficando, ficando, e a sacola aumentando. Mas vamos ver, gente, quero pedir que a gente estiver assistindo, se puder, deixa um like que ajuda bastante aqui no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal quem não for inscrito. E vamos lá, vou tentar não falar tanto pra não demorar tanto o vídeo, tá, gente? Eu sempre falo isso, mas, né, vamos ver, vamos tentar, vamos lá. Vou separar aqui por categorias pra gente ver junto aqui, tá? Vamos lá. Gente, então separei aqui por categorias, tá? Tá lotado esse cesto aqui, gente. Estou surpresa com a quantidade de produtos. Mas faz alguns meses que eu não gravo, né? Aí foi juntando. Sei que tem algumas coisas que não estão aqui, que quando eu fiz uma viagem, há poucos dias atrás, um mês mais ou menos atrás, eu levei alguns produtinhos que estavam acabando. Eu lembro bem disso. E eu acabei deixando lá, tá? Que fui na casa dos meus pais e ficou lá. Alguns acabaram lá, outros ficou restinho, assim, que eu acabei deixando. Então até vai faltar algum sabonete de limpeza facial. Há uma base que tinha no restinho e a minha mãe gostou, deixei pra ela. Que desodorante, coisas assim, mas também não vem ao caso, né? Vamos ver o que tem aqui, que já é bastante coisa. Então vamos lá. Categoria de versos. Aqui tem dois itens. Vou mostrar pra vocês. É lencinho. Esses lencinhos eu gosto de ter. Eu uso muito, gente, muito. Tá? De manhã, que a gente fica na quica espirrando e tudo mais. Esse aqui é bom pra levar na bolsa também. Então muito bom esse daqui, The Kleenex. Ele é grandinho, a folha é maior do que aquela que a gente puxa da caixinha. Tá? Mais grossinha, mas é muito bom. E, gente, esse aqui me lembrou que eu finalizei outros. Esse aqui é um difusor de ambientes, tá? Aqueles que a gente... Esse aqui é o refil de um difusor de ambientes aí da Natura, de Kumaru. Que a gente coloca naquele vidro ou num vasilhei que você tiver pra colocar as varetinhas, tá? Difusor de ambientes. Isso me fez lembrar que eu usei vários, mas eu não fui guardando. Eu acho que eu fui reutilizando e não coloquei aqui. Mas eu usei vários difusores, tá? Alguns que eu gosto muito e eu não... Acho que como eu já mostrei outras vezes pra vocês, dessa vez eu acabei nem colocando na sacolinha quando eu usei. Porque ele é um... Vem num plástico grandão com o pespaço, eu acabei não guardando. Mas eu usei a Dori e agora eu não me lembro a marca, mas usei. Esse aqui da Natura, quando acabou um que eu tava usando, eu comecei que eu só tenho o refil dele. Eu não tenho a embalagem original dele. Eu coloco naquele meu quando acaba. Esse aqui eu achei muito suave, bem suave. Ele ficou bom mesmo, gente. Nos dois primeiros dias, assim, suave. Mas eu senti o cheirinho ali depois. Ele tá até hoje. Lá tem um restinho ainda de um outro, tá? Já tô no segundo desse aqui. Que eu comprei no Emporio bastante, né? Num outlet aí da Natura. Eu achei, assim, que não... Pra mim, assim, pro meu tipo de ambiente ali, não deu certo. Porque ele só dura dois dias. Depois você não sente mais nada. Embora o líquido fique lá ainda mais umas semanas pra evaporar tudo, tá? Então, se eu fosse comprar, novamente, eu não compraria esse aqui, gente. Agora vamos pra segunda categoria. Desodorantes, gente. Já vamos ver esse que eu tô vendo que tá lotado aqui. Quantos desodorantes. Olha, eu fui pegando os que estavam pra vencer do Boticário. É, ó, mês 9 de 23 esse aqui. Eu usei dois desse Coffee Woman Look. Eu gosto. Pra mim, foi... É muito bom. Suavezinho. Fica... É bem bom esse aqui, tá? Não fica um cheiro de perfume, assim, mas é gostoso. Eu tenho mais deles aí e vou usando, tá, gente? Um Lily. Um dos melhores aí que tem, né? É maravilhoso. Cheirinho de Lily. Esse aqui... Nossa. Um dos melhores mesmo. Tem o Fleur de Ameixa, Nativa Spa. Esse aqui, gente, eu lembro que eu pensei falar pra vocês. Eu não sei se alguma coisa... Eu já usei outros desse aqui, eu gostei muito. Mas esse aqui, tava deixando bem esbranquiçado, sabe? O braço. Não sei, gente. Se é alguma coisa do lote. Pode ser, né? Porque eu já usei outros que não ficaram assim. Um Florata Lamor. Bonzinho também, mas a mesma coisa esse aqui de deixar branquinho. Não sei porquê isso. E esse lindo aqui, perfeito, sem defeitos. Muito bom. Então foi tudo isso de desodorante, gente. Um, dois, três, quatro, seis desse aerosol. E também, um de Rolon. Esse aqui, cuide-se bem zero alumínio. Adoro esse aqui. Esse é o meu escolhido. Eu tô usando esse aqui direto agora. Esse aqui, eu uso após o banho. Só após o banho. E os outros, eu uso assim... Eu passo antes de trabalhar. Ou pra reaplicar durante o dia. Antes de fazer ali atividade física, né? E tal. Então aquele... Eu não uso pós-banho o spray. O spray é em outros momentos do dia. E sempre antes de eu ir trabalhar, eu passo. Isso aí, sempre assim. E esse aqui é o meu escolhido pós-banho. Então por isso ele demora mais. Assim, pra acabar. Né? Rolon demora, dura mais, né gente? Eu já tô com outro desse finalizando. Mas por isso que eu falei. Esse aqui é o meu escolhido. Eu que tenho alergia. Esse aqui é muito bom. Tá? Não me deu alergia nenhuma. Tá? Aprovadíssimo, gente. Esse desodorante aqui do bote. Zero alumínio. Então esses foram os desodorantes. Próxima categoria. Vamos de make. Make eu tenho só dois produtinhos aqui, gente. Que coisa. E mais uma base. Da quem disse Berenice. Que são as minhas bases preferidas aí. Do momento. Faz um tempo. Tá? Tá bem acabadinha. Faz um tempo aí que as minhas preferidas são da quem disse Berenice. Eu gosto de várias linhas. Encontro a cor certa. Ó. É a 2Q. Tá? Mas eu uso tranquilamente a 3F. E a 1N também. Então ela meio que se adapta. Mas a cor. Pra falar. Que é a cor perfeita. Que dá certinho na minha pele. Esse 2Q. É o que eu acho que é o que fica melhor. Mas como eu falei pra vocês. Dá pra tanto usar a 1. Que é mais clarinha. Mas ela se adapta. Ou a 3Q. E a 3Q. Ou 3F. Tá? Fria ou quente. Pra mim. Essas duas dão certo. E essa aqui. Perfeita também. Essa aqui é a Aqua. Base Aqua. É maravilhosa. Tá gente? Essa aqui. Ela não é mate. Mas ela não fica. Com brilho. Nada. Se bem que eu passo pó assim. Pra sei lá. Né? Mas é muito boa. Já tô usando outra. Eu falei pra vocês. Mas eu uso umas 3 ao mesmo tempo. Aí elas vão acabando junto. Demora pra acabar. E depois acaba tudo junto. Eu tô usando duas ali ao mesmo tempo. Próxima vez. Vai ter mais base aqui. E uma que ficou. Que eu tava finalizando. Que eu falei pra vocês. Que eu não trouxe. Era. Se eu não me engano. Uma dessa aqui. Dessa outra cor aí. Que eu falei. Ou uma mate. Não me lembro direitinho. E o outro produto. É essa caneta delineadora. Da Eudora Glam. Gente. Essa caneta aqui. Eu não gostei muito dela. Tá? Ela. Na minha opinião. Pra mim. Não sei. Ela escor... Tava escorrendo muito. Não sei. Se porque ficou velha. Já. Ela tava assim. Dando uma escorridinha aqui. Tá? Ao invés de parar ali. Tinha que passar bem pouquinho. A mão bem leve. Passar bem pouquinho. Assim. Pra ela não acumular aqui. E dar uma sujadinha. Se eu pesasse a mão aqui. Que geralmente eu começo por aqui. Eu tava tentando começar do meio. Assim. Mas se eu começo por aqui. Pesa um pouco a mão. Ele já criava um acúmulo aqui. Tá? Mas boa. Assim. Geralmente. Eu não... Ah. Não sei gente. Eu já gostei mais de caneta. Eu já usei uma... Marque portada lá. Uma vez que veio. Numa das caixinhas da Beauty Box. Que eu mostrei pra vocês. Já não... Agora nem vou lembrar o nome. Aquela era a perfeição. Assim. Eu podia passar até no escuro. Que não tinha problema nenhum. Agora tô com algumas canetas. Tem no Boticário também. A da Natura pra mim é... É... Dessas canetas é a pior. Porque me dá alergia. Se escorre no olho. Se durante o dia soa um pouco. Vem aqui. Aquilo... Eu não sei. Dá um... Uma sensação de alergia no olho. Assim. Sabe? Mas... É isso. Tá? Essa caneta aqui então. Mas geralmente não é... Uma marca específica. Então... Preferindo usar... Ao invés dessas de caneta. Assim. Usar um bastãozinho. Ou até um lápis mais molinho. Tá? Mas é isso aí, gente. Então de make só esses dois mesmo. Vamos agora pra skincare. Olha. Vamos começar com esse da L'Oreal. Ele é... Um hidratante diurno. Revitalift. E alurônico. Gente. Esse aqui foi um que eu tava quase terminando. E ficou lá na... Na casa da minha mãe. Só que aqui ficou a caixinha. Ah. Ele é assim, ó. Ficou a caixinha aqui. Mas eu usei. Usei bem esse aqui, gente. E eu vou dizer pra vocês. Esse aqui veio numa caixinha da Beauty Box também, tá? Tem até outro fechado ali. Só que esse fechado é o que eu vou dar pra minha mãe também. Eu... Pra mim, eu não gostei muito, gente. Tá? Desse creme aqui durante o dia. Eu achei que tava me dando espinha. Eu achei que ele fica com a pele daquele jeito... Que não fica sequinha, sabe? Muito... Brilhosa. Coisa assim. E o que mais me pega é esse negócio quando eu uso algum produto no rosto que começa da espinha. Já sabe, gente. Já acho que talvez não seja pra mim. Usei bastante, até porque eu não tava... Eu não tinha aberto o outro, assim... Hidratante pro dia, mas... Não... Eu não compraria desse pra mim, tá? Porque pra mim não deu muito certo, não. Outro produto que eu não gostei... Que é a mesma coisa. Esse aqui me deu muita espinha, gente. Eu acho que eu nem finalizei ele. Coloquei aqui, ó... Esse Neo. Da Eudora. Ele é um sérum preenchedor ácido e alurônico puro pro dia ou pra noite. Gente, essa linha Neo aqui... Muitos produtos desses, apesar de eu revender e tudo... Vieram na caixinha da Beauty Box. E eu tirei assim pra usar, né? Que vinha na caixinha. E é uma linha que não se dá bem comigo, gente. Sempre dá espinha. Quando eu uso algum produto, até o gel de limpeza, sabonete de limpeza, assim... Eu não gostei muito, não. O espuma de limpeza. Coisa, né? É uma pena. Mas esse aqui, pra minha pele, não deu certo. Agora a gente tem três produtinhos de Boutique. Boutique eu amo. Dá tudo certo. Pelo menos que eu usei até hoje. Olha. Finalizei um sérum retinol puro. Esse aqui é o vidrinho menor, tá? Esse aqui tem 0.3 de retinol. É maravilhoso. Maravilhoso. Sem defeitos, gente, tá? Pra pele ficar boa assim no outro dia. E você vai sentindo que ela vai renovando ali. Maravilhoso. Já catei outro no meu estoque ali. Queria a embalagem maior. Consegui um, que eu geralmente pego os que estão mais próximos do vencimento. Aí só tinha mais dois no meu estoque ali. E aí separei um pra mim, gente. Mas eu vou revezando com outras coisas assim também, tá? Mas é muito bom pra usar assim. Acaba um, você reveza com outra coisa e logo usa de novo. Porque aí ele é maravilhoso. Finalizei mais uma máscara noturna aí de ácido glicólico de Boutique. Não foca por nada no universo, né? Meu Deus. Que câmera ruim de foco. Nossa, gente. Não quer focar. Mas e a máscara facial reset noturno de ácido glicólico, tá, gente? Esse aqui tem refil. A gente pode pôr o refil aqui na vasilinha, lavar, tudo. Então esse aqui eu não vou jogar. Vou guardar pra depois eu já usar um refil. Porque esse aqui eu não fico sem. Essa aqui eu sempre gosto de comentar com vocês quando que eu uso. Fez a limpeza da pele. Geralmente eu, depois que eu tô no banho à noite, eu tô no banho à noite, assim. Que eu já lavo o rosto com produto específico pra lavar o rosto no banho. E depois, mais perto de antes de dormir, quando eu tô com preguiça, ou que eu não quero passar outras coisas, eu só passo isso aqui. Só isso aqui, tá? E dorme, no outro dia você lava o rosto normal. É maravilhoso. E é rapidinho, assim. Você só passa assim e tal. Ou os, né, dias que eu tô mais disposta. Não, eu vou revezando, gente. Eu tô brincando, assim. Eu não tenho bris pra essas coisas, não. Mas tem dia que tá querendo ir rápido, eu passo esse aqui. Outro, nos demais dias, eu passo um serum, né? E depois eu passo o creme. Espero ele absorver, secar, assim, do rosto. Faço alguma coisa pela casa e depois eu venho e passo o hidratante. Tá? E o hidratante, no caso, outro finalizado aqui, é o creme de ácido hialurônico. Eu já perdi a conta de quantos eu usei. Que eu gosto muito, muito, muito. Esse aqui, gente. Ele também tem refil, tá? No caso, esse meu aqui é da embalagem antiga. Então, ele vinha, o refil era assim e a gente colocava aqui dentro. Trocava isso aqui. Agora, embalagem nova, eu acho que só vem o vidrinho e a gente despeja ali. Igual da máscara, né? Você despeja aqui, acho que é assim. Mas, ó, mais um finalizado aí. É maravilhoso, sem defeitos, gente, tá? Sem defeitos. Eu só usei o gel, o creme, mas tem o gel creme. Pra quem tem pele mais oleosa, pode experimentar o gel creme. Se bem que eu acho que o creme não vai fazer mal. Eu imagino, gente, não sabe? Porque pra você usar à noite, no caso, né? Se você usar à noite de dia, já pode ser que aí fique, né? Pra pele oleosa não seja indicado pra noite. E talvez não tenha problema, porque ele vai ser absorvido aí à noite. Mas já que tem o gel creme, né? Nada como usar o gel creme. Então, skincare foi tudo isso aqui, gente. Agora, cremes. Uma categoria que tem bastante aqui. Cremes. Vamos começar com esse aqui. Esse aqui é o Florata Blue, do Boticário. Gente, esse aqui, eu não... Assim, eu usei... Eu vou pegando as coisas por validade aqui, tá? Pra usar validade e tudo. Mas eu não compraria pra eu usar novamente, assim. Eu não gostei muito da textura. Agora, ele é assim, gente. Eu tinha que passar com a mão aqui, assim, ó. Tá? Porque ele escorre aqui. A hora que eu apertava, ele já ia escorrendo aqui. De tão líquido. Super líquido, gente. Não é aquele creme que passaria, viria aqui na mão. Não. Ele já vai escorrendo aqui de líquido. Tá? Então, tinha que fazer assim, ó. Mas, geralmente, eu tava lá, depois do banho e tal, ele tá ali na pia e eu só apertava, né? E ele já começava a escorrer aqui. Então, eu lembrei de falar isso pra vocês. A textura dele. E aí, você passa, assim... Ele absorve, ó. Tem um cheirinho gostoso. Mas, no geral, assim, sabe? Eu não... Acho que eu não compraria de novo. Outro do Boticário. Flor de maçã. Esse aqui eu quis usar, porque eu acho que até já saiu de linha, né? Peraí. Nossa, já tá ficando enorme, né? Porque quando vai chegando perto do 25 minutos, ela gravando direto, ela começa com a vermelha, ele tem que desligar e ligar de novo. Olha só. Acelerar. Então, esse Flor de Maçã, acho que até saiu de linha do Boticário, ou não tem todos os produtos. E eu, como eu nunca tinha usado nada, eu quis usar pra experimentar. Gostosinho, mas, assim... Não sei, gente. Também não compraria de novo. A textura meio... Fica, assim... Como que eu posso dizer? Você passa, ele absorve ali, mas fica, tipo, molhadinho. Não é o creme em cima, mas um molhadinho, assim. Não sei, gente, esse aqui, tá? Não foi, assim, dos meus preferidos. Ah, e um que eu amei foi esse aqui de Babaloo Morango. De Babaloo de Morango. Eu gostei muito. Bem gostosinho. Combinou com vários perfumes, assim. Achei bem gostoso. Fácil de absorver. Fica aquele cheirinho gostoso. Muito bom. Tem Eudora Kismi. Temos dois aqui. Roche Impulso Nude Caramelo. São muito gostosinhos esses cremes, gente. O cheirinho é bem forte. Bem gostoso. Bem docinho, né? Muito bom. Um da Natura, que é amêndoas de jasmin. Esse aqui... Geralmente eu gosto desses cremes. Desse aqui eu não gostei muito. Porque agora eu não vou lembrar. Eu vou ter que começar a anotar, gente. Faz tanto tempo que eu usei esse aqui. Mas eu lembro que eu falei... Ai... O que será que era, hein? Não lembro, gente. Se demora muito pra absorver. Mas foi, né? Assim, pequenininho. Você vai e usa rapidinho. Tá? Mas assim... Eu usaria de novo se tivesse outro. E de boa. Ah, e um pequenininho aqui. De todo dia. Amora Vermelha e Jamuticaba. Maravilha. Linha todo dia. É perfeita. Gosto muito. Sem defeitos. Agora temos um creme para os pés. Instance Carité. É maravilhoso esse creme aqui. Eu gosto muito, muito, muito. Ele absorve rapidinho mesmo. Eu gosto de passar a hora que eu já deitei pra dormir. Que eu não vou mais levantar. Fica ali do lado da cama. Eu gosto de passar. Ah, eu adoro passar creme para os pés, gente. Eu passo toda noite. Tenho que passar toda noite, tá? E agora finalizados os três cremes para as mãos. Não! Um aqui... Dois para os pés e dois para as mãos. Então tem mais um para os pés. Me enganou a embalagem. Eu achei que era de mãos, mas é de pés. É o nosso Pecã e Cacau. Gostosinho também. Simplesinho. Não é tão hidratante como esse aqui da Eudora para os pés, tá? Não é. É mais fraquinho. E agora dois creminhos para as mãos, gente. Um do Boticário e um da Natura. Da Natura, o Tucumã. É um dos meus preferidos. Maravilhoso. Acho que já é o segundo que eu finalizo. Esse aqui já estou finalizando outro, tá? Fica um lá no meu trabalho, um em casa aqui. Fica ali do lado da cama também. E eu vou passando assim durante o dia. Muito bom, maravilhoso, sem defeitos. E, gente, um assim que é um espetáculo de bom também. É perfeito, sem defeitos nenhum. É esse Lily Absolu. O creme para as mãos de Lily Absolu, que é esse creme para as mãos, gente. O cheirinho que fica na mão é maravilhoso de muito bom mesmo, tá? Para quem gosta de bem perfumado, assim, que fica na mão aquele perfume, é ótimo. Ele absorve rápido. A mão ficou uma beleza. Perfeito. Então, esses foram os cremes. Agora vamos para os sabonetes. Eu vou ter usado muito mais, né, gente? Mas, como eu sempre falo, às vezes eu abro caixa que vem aqueles cincos da Natura, por exemplo. Que é só o plastiquinho transparente. Eu nem guardo aqui e vai, né? Mas, ó, a gente tem dois aqui de caixinha do Native Spa. Tem um de açaí e um de ameixa. Bom, tá? Os da Natura são melhores, tenho que dizer isso. Mas esses da Native Spa são bons, mas eles acabam rápido. O cheiro também acaba bem rápido. Os da Natura, eu acho que, principalmente, os de Ecos, né? São maravilhosos, assim, gente. Mas eu tenho todo dia aqui lixia e flor de cassis, tá? Muito gostoso também. Então, esses três aqui de barro. E agora temos quatro sabonetes líquidos para as mãos. Pra quem assiste aqui e lê, se lembra. Nossa, eu uso muito, eu adoro. Tô toda hora lavando mão. Olha, um refil aqui do Lily. Maravilhoso. Muito bom, tá? É bem cremoso esse aqui. Bem cremoso mesmo, com aquele cheirinho de Lily ali na mão. Muito bom. Tem um de erva doce aqui da Natura, que é ótimo também, gente. Gosto muito, muito, muito. Só que eu acho, pro meu gosto, ele enjoativo, pra usar seguidas assim, não. Aí eu uso um, eu vou revezando, né? Eu acho que todos, se eu usar muito tempo, até o dia de Lily, assim, fica enjoativo. Então, eu gosto de revezar. Esse de erva doce aqui, maravilhoso. Instance Neodoro Frutas Vermelhas, um dos meus preferidos. Gente, que fragrância é essa nesse sabonete líquido? Esse sabonete líquido é perfeito, tá? Se você tiver a oportunidade de usar um sabonete líquido desse de Instance, essa fragrância, Frutas Vermelhas, ele é perfeito. Fica aquele cheirinho maravilhoso. E mais um sabonete líquido de Natura Ecos, Maracujá. Já foi melhor, antes de reformularem aí, mas continua maravilhoso, tá, gente? Eu usei um tempo atrás, tava muito fraco. Mas esse aqui, ó, é reformulado e tava bom. Tava muito bom. Eu adoro usar, tô usando agora um de castanha no lugar. Ai, eu não gostava, achava que eu não gostava de castanha. Mas quando acabar aquele eu falo pra vocês, mas esse tá muito bom, tá um dos meus preferidos também. Ai, como eu gosto. Então, sabonete líquido para as mãos foi tudo esse aqui. E agora temos cabelos. Vamos falar sobre cabelos, que tá muito pouca coisa aqui. Eu tenho certeza, gente, que eu usei mais nesses meses. Imagina! Eu acho que lá na viagem eu já deixei uns lá e... Eu usei mais, eu não sei porque não tá aquilo. Às vezes a gente joga ali no automático e não lembra, né? Ou às vezes você deixa ali pra separar e depois esquece. Mas eu tenho certeza que eu usei, gente. Imagina! Mas tá, temos só então um condicionador aqui. Do respeito aos lisos, linha matte. Gente, com dor no coração esse aqui, tá? Porque a Multicare reformulou. Não tem mais esse aqui, é diferente. Eu não usei o novo ainda. Só que eu sei que não vai ser a mesma coisa. Mas vou poder falar depois que eu usar, né? Mas eu tentei comprar, não tem mais em estoque. Uma das minhas linhas preferidas da vida, assim, esse aí. E a máscara, gente. A máscara da mesma linha. Tanto eu sei que não vai ser a mesma coisa, que agora a máscara da linha Nova, que veio pra substituir essa aqui, dos lisos, ela é de potinho. Já não gostei. Que eu amo assim quando vem de bisnaguinha. Muito mais fácil de vir te usar no banho, né? Muito mais fácil. Mas, quando eu tiver a oportunidade, eu vou usar da nova pra ver. Gente, essa aqui tava na promoção. Eu comprei 12, se eu não me engano. Acho que eu comprei 12. Vai ser tudo pra mim. Vou guardar aí, hein, gente? Porque eu acho que eu pedi esses temas, a validade tá boa, então eu vou estocar. Fiz um investimento aí pra estocar a máscara. Então, finalizei esses dois. Esse daqui eu terminei essa semana. É um spray finalizador, né? Que eu passo assim antes de secar o cabelo. Quando o cabelo tá úmido ainda, a gente vai secar. Eu passo esse aqui. Esse aqui é da Eiko, da linha Liso Mágico, que também não tem mais essa linha. Eles trocaram por uma nova linha, mas eu ainda consegui comprar um dessa aqui, porque eu gosto muito. Esse aqui já usei vários. Esse aqui é muito bom. Protetor térmico e tudo, e ajuda na hora da escova a ficar mais lisinho. Então, esse aqui eu ainda vou usar um outro, que tem um fechado aqui, tá? Que vai substituir esse, que eu terminei essa semana aqui. Muito bom. E, gente, pra finalizar o cabelo... Ai, gente! O meu óleo preferido da vida, que é o óleo da Kerastase. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ela nota 10 de 10, de 1000, tá? Ele é perfeito. Eu já cheguei a falar pra vocês que esse óleo da Kerastase é sem defeitos, que o único defeito dele era o preço. Mas, eu descobri um outro defeitinho, gente. Se é que eu possa falar assim. Chega a ser um outro defeitinho. Fora o preço, né? Porque ele é bem caro mesmo, mais de 200 reais. Mas daí dura muito tempo, tá? Mas ele é diferenciado. O meu cabelo é diferenciado. Eu tô sentindo muita falta dele, gente. É muito maravilhoso. O outro defeitinho que eu acho que ele tem fora o preço é não ter perfume. Ele não tem cheiro. Não fica cheiro de nada no cabelo. E eu não tinha me tocado isso até ele acabar e eu usar uns outros. Tá? Tem até uns baratinhos que eu tô usando. Tô usando um da Vela também, que tem um cheirinho tão gostoso, gente. Fica um perfuminho assim no cabelo. Não dura muito, logo sai. Mas tem aquele cheiro. Eu pensei, ah... Se esse da Kerastase tivesse um perfume... Já pensou se tivesse um cheiro e deixasse o cabelo cheiroso? Nossa, hein? Ia ser perfeição. Ele não deixa de ser perfeito pra mim. Só amor por esse produto aqui. Eu adoro mesmo, mesmo, mesmo. Tá? Sou fã desse óleo da Kerastase. Só que se ele tivesse perfume, não ia ter pra ninguém. Mas então finalizada e vou adquirir outro, hein? Tá na minha listinha. E agora, a última categoria que eu deixei pro final aqui, gente, que temos acabados dessa vez em perfumes. E são dois perfumes, gente. Dois da mesma linha. Por incrível que pareça, eu finalizei dois Natura Una. E quais são eles, gente? O Una Instinct e o Una Blush, gente. Finalizei os dois, tá? E o que eu posso dizer pra vocês? Pra quem talvez me conhece aqui de outros vídeos, o Una Blush é o meu perfume favorito, gente. É um dos meus favoritos. Acho que é o meu preferido, assim, de muitos anos já, tá? Acho que desde que ele foi lançado, virou o meu perfume favorito. da Natura, meu preferido disparado. Dou a embalagem, umas florzinhas, a embalagem sem esse brilho aqui, tudo, né? Eles deixaram essa embalagem aqui mais pro Una tradicional, se eu não me engano. Então, olha, esse aqui é o perfume que mais as pessoas me elogiam. Fala, nossa, que perfume gostoso. Nossa, que perfume você tá usando. Olha que perfume. é passar esse aqui, gente. Eu acho que é o único, assim. É engraçado eu gostar, as outras pessoas também gostam. Tudo vira essa combinação, assim. Não tem outro perfume, gente, que eu acho que eu uso e que as pessoas perguntam tanto, sabe? Um maravilhoso, amo. E em seguida, gente, eu finalizei esse aqui. Em seguida, eu peguei esse aqui, eu falei, nossa, já tá acabando também. E finalizei esse, usei todos os dias, assim, e ele acabou. O Uninstinct, gente, ele é o Hipnose Brasileiro, tá? Eu acho que, na Natura, é o único perfume que eu vejo, assim, uma inspiração real em um perfume importado é esse aqui. Eu não vejo nenhum outro perfume da Natura que eu me lembre que tem uma inspiração tão próxima de um perfume importado como o Uninstinct do Hipnose. Eu acho muito parecido. é passar e me viro o Hipnose, assim, toda vez, gente. É maravilhoso também. Eu não tiro o meu pódio aqui do Manoblush, mas esse aqui eu amo também, gente. É muito maravilhoso. Tá? Quem tiver oportunidade aí de experimentar... Quem gosta do Hipnose que tem aqueles valores astronômicos, né? Da Lancome, o Hipnose. Então, quem gosta muito, tiver sem ele e tal, dá uma chance pro Uninstinct de se achar, né? Eu acho que ele não tá no catálogo no momento total, gente. Tô bem por fora, assim, da Natura. Mas pode experimentar esse aqui e depois me fala, tá? Que é muito bom. E aí, agora, ainda depois de eu finalizar dois Unas, eu tô usando o Una Infinito. mas ele tá bem cheio ainda, mas peguei lá pra usar. Tô usando, revisando com outros, né? Mas os meus preferidos, sem dúvida, são esses daqui. O Infinito também é muito bom, mas eu prefiro esses do que o Infinito ainda, tá? Tem que usar o Unas Somos, que faz tempo que eu uso e eu não tô lembrando do cheiro, que é o Unas Vermelho também, né? Vermelhinho. Ah, mas são maravilhosos, gente. Muito amor por esses perfumes aqui. Então foi isso, gente. Finalmente, finalizei aqui os acabados dos últimos meses. Bastante produto. Já tem muitas coisas finalizando ali, que ainda bem que eu gravei esse agora. Daí eu já vou juntando as próximas coisas e mostro pra vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, ficou muito longo, pra quem não gosta de vídeo grande. Tá? Mas muito obrigado por quem assistiu até aqui. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus. beijos e até o próximo vídeo. Tchau.